Mais uma assinatura e mais um passo em direção ao novo governo. O primeiro-ministro interino de Espanha, Pedro Sánchez, e o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, voltaram a unir esforços e assinaram segunda-feira novo acordo, a base para a formação de um governo, uma coligação progressista de cariz social e anti-austeridade. Acreditei sempre que em política não basta existir, é preciso agir e avançar com os meios disponíveis aqui e agora. Este programa representa a nossa vontade conjunta, a do Partido Socialista e do Unidas Podemos, não apenas de ser governo, mas de governar. Com este anúncio, Sánchez mostra-se convencido de que tem o apoio necessário para ser investido e continuar a esfiar o Executivo Espanhol, principalmente depois da Procuradoria-Geral ter pedido ao Supremo Tribunal a libertação do líder independentista catalão, Oriel Ronqueras, para que este possa ocupar o seu lugar no Parlamento Europeu. O Tribunal de Justiça da União Europeia tinha determinado que o político deveria gozar da imunidade parlamentar que o cargo lhe permite. Ainda assim, esta questão pode não estar concluída. Os novos desenvolvimentos agradam à esquerda republicana, que realiza quinta-feira uma reunião do seu Conselho Nacional, e tudo parece encaminhar-se para uma abstenção dos 13 deputados da formação de Ronqueras, importante para os planos de Sánchez, que terá o apoio dos nacionalistas bascos. Após quatro eleições em quatro anos, Espanha parece finalmente ter encontrado uma saída com o governo que se propõe, entre outras coisas, a subir os impostos sobre as empresas e sobre as receitas superiores a 130 mil euros, aumentar o salário mínimo até que ele atinja os 1.200 euros, e revogar parcialmente a reforma da Lei do Trabalho. Obrigado.